Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre Eleanor, a bela, filha mais velha de Sam Gamgee. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem dar um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. E vamos já aqui falar na minha t-shirt que tenho aqui com o Tom Bombadil e os nossos queridos Hobbits, que é uma das quatro t-shirts da nossa parceria com a Nerdstore. Por isso, pessoal, passem também lá na nossa landing page no site da Nerdstore para adquirirem esta ou uma das outras nossas t-shirts. Esta aqui é a Everybody Loves Tom. Pois bem, pessoal, é isso mesmo. Hoje estamos aqui para falar de um personagem do Legendário. Neste caso, iremos falar sobre Eleanor. E como sempre, quando falamos sobre personagens ou locais, gostamos de começar sempre pelo nome. Vamos lá. Eleanor é um nome em scenery e significa estrela, sol, sunstar. Temos L, que é estrela, e Anor, sol. Eleanor é aquela florzinha dourada que temos em Lorien. E a sugestão para que Sam desse este nome à sua filha veio do nosso Frodo Baggins. O primeiro rebento de Sam e Rosinha nasceu em 25 de Março, uma data que Sam observou. Bem, Sr. Frodo, estou em um belo impasse. Rosa e eu tínhamos cedido chamá-la de Frodo, com sua licença. Mas não é um ele. É ela. Se bem que é uma menina tão bonita como qualquer um poderia desejar. Puxando mais à Rosa, deu caminho por sorte. Então não sabemos o que fazer. Bem, Sam, comentou Frodo, o que há de errado com os velhos costumes? Escolha um nome de flor como Rosa, metade das meninas do condado, é chamada por nomes assim. E o que poderia ser melhor? Acho que tem razão, Sr. Frodo, disse Sam. Ouvi alguns nomes lindos em minhas viagens. Mas acho que são um pouco grandiosos demais para uso e abuso diário, como se poderia dizer. O feitor, diz ele, faça com que seja curto e aí não vai ter quem cortar antes de poder usar. Mas, se for ser um nome de flor, então não me preocupe com o comprimento. Precisa ser uma flor bonita? Porque sabe, pensa que ela é muito bonita e vai ficar bonitona. Frodo pensou por um momento. Bem, Sam, que tal Elanor? A estrela Sol, lembra-se a florzinha dourada da relva de Lothlorien? Tem razão, mais uma vez, Sr. Frodo, exclamam Sam. Com deleite. Era isso que eu queria. Apesar de não ser típico as hobbits e os hobbits serem nomes em élfico, neste caso em Sinari, ela tem o nome típico de hobbit, pois tem o nome de uma flor. Elanor era conhecida como Elanor de Fair, Elanor a Bela. Pois ela era bastante bonita, tinha também a pele mais branca do que o costume e era também mais delgada. E também tinha o cabelo loiro, assim como duas das suas irmãs, o que também não era comum para hobbits. Sabemos que Fair aqui é bela, mas também temos aquele trocadilho porque Fair também quer dizer loiro. Assim como temos também em Calagorm, que também, supostamente, seria loiro. Um dos filhos de Fëanor. Elanor nasceu no dia 25 de Março de 1421, segundo o calendário do Shire, o ano 3021 da Terceira Era. No entanto, esta data ficou registrada no calendário de Gondor como o primeiro dia da Quarta Era. Foi também neste dia 25 de Março, mas dois anos antes, que se deu a queda de Sauron. Elanor nasceu um ano depois do famoso ano de 1420 do calendário do Shire, que ficou conhecido como o ano da abundância. Pois houve grande fartura de colheitas e também nasceram muitos hobbits loiros, o que, mais uma vez, não era comum. Foi a única dos filhos de Sam a conhecer Frodo. Após o seu casamento, Sam e Rosa foram viver com Frodo para Bag End, para Abulsão, para Fundo do Saco. E lá viveram até o resto da sua vida. Sendo assim, Elanor chegou a viver também com Frodo em Bag End. Ela teve mais 12 irmãos. Sendo que o que veio a seguir nasceu em 1423 e foi Frodo. Temos também Rose, Rosa, Mary, Pippin, Goldilocks, Cachinhos de Ouro, que será a outra irmã de Elanor que terá cabelos loiros, Amfest, Daisy, Margarida, Prime Rose, Prímula, Bilbo, Ruby, Ruby, Robin e Tolman ou Tom. Segundo aquilo que temos registado, a família de Sam foi a família com mais filhos. Ele e Rosa tiveram ao todo 13 crianças. E entre todos os irmãos, vemos então que ela é a única que tem realmente um nome em Sindarin, em Elfico. No ano de 1436, e aqui eu vou dizer sempre os anos segundo, o calendário do Shire, nesse ano o rei Elessar veio até ao norte, até Arnor, e esteve então algum tempo no lago Vesperturvo. E Elanor tornou-se uma das damas de honra da rainha Arwen. No ano de 1442, Elanor e os seus pais foram até Gondor e viveram lá durante um ano. Em 1451, ela casa com Fastrat of Green Home, de Ilha Verde, nas colinas distantes, nas Far Downs. E tem o seu primeiro filho em 1454. O primeiro filho do casal chama-se Elfstan. Robert Foster, no seu livro The Complete Guide to Middle Earth, nós já temos aqui duas lenhas no canal, indica que Elfstan é uma omitização de Elfzone, que é pedra élfica, ou seja, Elessar. Isto é apenas uma suposição, pois não temos fundamento, muito fundamento canónico. Temos sim, no volume 7º do The History of Middle Earth, o The Treason of Isengard, na parte sobre o desenvolvimento do capítulo dos Senhores Anéis Ferell to Lorien, a deusa Lorien, temos lá que quando Galadriel dá a pedra élfica a Aragorn, supostamente antes ela dava a pedra a Gimli, mas quando ela decide que a pedra será dada a Aragorn, que naquela versão ainda tinha o nome Trotter, que Tolkien escreveu uma data de nomes nessa folha e um desses nomes que lá está, para além de Elfstone, Aragorn, temos lá sim Elfstan, mas Tolkien apenas deixou lá o nome e não relacionou com todos os outros. Neste caso, seria se teria mesmo alguma relação com Elfstone e, comparando os nomes, parece sim que há ali qualquer relação, mas não podemos afirmar. No entanto, achei interessante trazer esta curiosidade aqui para vocês. Entretanto, em 1452, vamos retornar agora dois anos antes do filho de Elanor e Fasrat ter nascido, em 1452, a região de Westmark, o Marco Ocidental, ou como temos aqui na tradução portuguesa, a Marca do Oeste, essa região foi acrescentada ao Shire, ao Condado. Esta região fica entre as Colinas das Torres e fica entre as Colinas Distantes. Também já temos aqui um vídeo onde eu falo sobre as Colinas das Torres, o TT-494. Esta região, acrescentada ao Shire, foi uma dádiva do rei Elessar e muitos hobbits mudaram-se para lá. E em 1462, a pedido de Sam, o Thane, que era nada mais nada menos do que Pippin, na altura, nomeou Fasrat, o marido de Elanor, como o guardião do Marco Ocidental. Eles mudaram-se para a cidade de Under Towers, sob as Torres, e por lá a sua família viveu durante muitas gerações. Infelizmente, em 1482, morre Rosa, a mãe de Elanor, esposa de Sam. Sam parte então de Bag End, que era onde eles viviam, e ele encontra-se então com Elanor, que é a última a vê-lo antes dele partir. Ele dá-lhe então um livro vermelho, que fica a ser conhecido como o livro vermelho do Marco Ocidental, também já temos aqui um DT específico, o DT-357. O livro fica então a encargo dela e da sua família. E é dito entre eles que Sam partiu até às Colinas das Torres, passou por elas, foi até aos Portos Cinzentos e através de lá partiu para o Oeste, o último dos Portadores do Anel. Agora vamos falar aqui num ponto que eu ainda não tinha chegado lá de propósito, espero que tenham reparado, que é os nomes de Elanor, neste caso, o sobrenome, ou como nós dizemos aqui em Portugal, o apelido. Temos então a família do seu pai, que era os Gamgee, Sam Gamgee, e temos Rose Cotton, que na tradução brasileira está para Rosa Villa. Sam e Rosa deram o nome à sua família de Gardner, ou seja, jardineiro. Elanor casou com Fesswett, e Fesswett aqui não temos o seu apelido, temos apenas que é de Greenholm, Ilha Verde. A família deles ficou conhecida como os Fairbanks, ou seja, lindofilhos, ou na tradução aqui de Portugal, bellinfantos. Fairbanks é uma variante do norte da Inglaterra para Fairchild, ou seja, criança bonita. A sua família ficou então assim apelidada, pois eles herdaram de Elanor a sua beleza meio élfica. Aqui Fair também poderá ter o sentido de loiro, mais uma vez, mas aplica-se também, sim, a beleza. Agora vamos aqui a algumas curiosidades. Elanor e Fesswett não tiveram apenas o Elfstan, tiveram também, pelo menos, uma filha. E sabem onde é que temos essa informação? Nas aventuras de Tom Bombadil, que também já temos aqui a resenha no canal. Neste livro temos o 16º poema, que se chama The Last Ship, o último navio. Neste poema temos uma mulher que se chama Firiel. É uma mortal princesa de Gondor e que poderá estar também na linhagem de Aragorn. É um nome em quênia que significa, literalmente, mulher mortal, mortal woman. Ela, neste poema, é atraída pela música de elfos e encontra um grupo que vai partir para o oeste. Como ela tinha, de facto, uma beleza élfica, eles convidam a ir com ela, mas ela, de facto, não pode porque é uma mulher mortal. Nas notas deste texto e também no prólogo do livro, temos lá que, de facto, Firiel é o nome de uma filha, de uma filha, pode não ser apenas a única filha, é, então, o nome de uma filha de Elanor e Fesswett. Neste caso, sabemos aqui que o nome, de facto, não pode ter tido origem no Marco Ocidental, sendo o nome em quênia, mas não nos podemos esquecer que Elanor viveu em Gondor durante um ano, quando era mais nova e também eles sempre tiveram lidação com o rei Elanor. Por isso, pode ter vindo daí a origem do nome para a sua filha, Firiel. Agora, vamos passar a outro livro, Sauron Defeated, o nono volume do The History of Middle-earth. E lá temos as versões do epílogo que nunca chegou a ser publicado no Senhor dos Anéis, que foi apenas publicado aqui neste livro, após a morte de Tolkien, que foi publicado por Christopher Tolkien. Este epílogo seria nada mais nada menos do que Sam a falar com os seus filhos, ou então apenas com Elanor, porque temos diferentes versões, a falar sobre o livro vermelho e também sobre algumas curiosidades da Terra-média, da altura dos eventos da Guerra do Anel. Temos aqui nestas versões do epílogo que Sam chama a sua filha Ellie, ou Elanor-ele, que será um diminutivo para Elanor. É curioso que aqui temos os filhos de Sam, que têm bastantes curiosidades sobre aquilo que aconteceu na Guerra do Anel, e Sam conta várias dessas informações, ou então até tem registadas numa folhinha escrita por ele, as perguntas que os seus filhos fazem e as respostas. Temos aqui algumas informações interessantes, como, por exemplo, é dito aqui que o cavalo de Gandalf, Shadowfax, foi com ele para o Oeste, não ficou na Terra-média. Os filhos de Sam têm também bastante curiosidade, por exemplo, sobre o que aconteceu com as entesposas, onde é que está a Gimli, onde é que está a Legolas... Elanor, por exemplo, quer muito ir a Lorien ver as flores que deram origem ao seu nome, a flor Elanor, e também fica preocupada se Keleborn está triste por Galadriel ter ido embora e o ter deixado sozinho lá em Lorien. Aqui diz também que a sua beleza é uma espécie de dádiva, não por ter herdado da sua família, mas com uma graça élfica que foi passada para ela. Aqui também nestas versões do epílogo, Sam recebe uma carta do rei Elessar, e também temos aqui estas versões da carta. Aliás, na nova versão do Senhor dos Anéis Britânico, aquela edição de luxo fantástica maravilhosa que traz vários extra, tem lá como extra esta carta que Aragorn enviou a Sam. Esta carta convida Sam e a sua família, tem lá os seus filhos mesmo na carta, todos convidados, para se encontrarem com Aragorn na ponte do Brandywine, na ponte do Brandvim, pois, como nós sabemos, Aragorn proibiu a entrada de gente grande no Shire, no Condado, sendo que ele também irá cumprir a regra que ele próprio estipulou. Eles depois irão também passar algum tempo com Aragorn ao norte, ao lago dos Porturvos. Aqui temos mais uma vez o dia 25 de Março, numa das versões, temos que eles vão se encontrar com Aragorn no dia 25 de Março, na outra, o epílogo passa-se mesmo no dia 25 de Março, no aniversário de Elanor. Esta cena no epílogo passar-se-á no ano 1436. Agora, mais uma curiosidade que neste caso é referente aos filmes. Na última cena que temos do Return of the King, do Senhor dos Anéis, do terceiro filme, temos que Sam chega então à sua casa, Ishala Rosa, com a sua filha, a Elanor. A Ataís que interpreta a filha de Sam no filme, Elanor é, na vida real, a filha de Sheen Austin, Alexandra Austin. Achei que fosse uma curiosidade interessante para acabar aqui este vídeo. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Falámos então sobre Elanor, a bela filha de Sam e Rosa, que deu origem à família dos Fairbanks, os lindos filhos, que se tornaram os guardiões do Marco Ocidental. Em breve, iremos falar também sobre o Marco Ocidental e os próprios Fairbanks, e um dia iremos falar também, é claro, sobre o nosso querido Sam. Mas por hoje ficamos por aqui. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo, já sabem, deixem like aí em baixo, comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também de nos seguir pelas nossas redes sociais, seguir também o nosso site e passar na nossa página, lá no site da Nerdstore, onde podem ver os nossos produtos que temos em parceria com eles. E não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e pertencer à nossa membership e ter acesso a conteúdo exclusivo. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou então também nos podem ajudar através do Submarino, onde temos lá a nossa página também, com vários produtos selecionados para vocês. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar-nos através da nossa chave Pix ou do PicPay, sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.